Fala galera, tá começando mais um vídeo Mano, hoje eu vim trazer um vídeo aqui diferente pra vocês Onde muita gente tava me pedindo pra reagir a música nova do MC Lan, Rabetão Daí eu pensei, vamos lá né, entrei lá no site do Kondzilla E daí eu vi que tinha saído uma música nova da Dani Russo, Batendo Palma Daí eu pensei, mano, vou fazer dessa música Eu pensei, dentre 300 vídeos aí no Youtube que eu achei reagindo a MC Lan, a música nova dele, Rabetão Eu vou fazer da Dani Russo, que o título também já me chamou a atenção Batendo Palma É né, tomara que essa música não seja só Mano, eu não vi o vídeo, eu vou ver agora pela primeira vez E tomara que não seja só isso, né E lembrando aí que me patrocina nos vídeos da TBNEC Que eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição do vídeo pra vocês conhecerem E a Físicos, mano, tem uma academia que também me patrocina Que eu vou deixar também na descrição do vídeo, beleza Então é isso, vamos lá Já começa ela fazendo aquela carinha, né Tipo coelho Opa, tudo bom, carinha? É, né, pelo que podemos ver aí no início do vídeo Eu acho que tem um vídeo na sua publicidade, hein Ah, então é pra mostrar que tem Mac Pera aí Não é pra ostentar? Nós ostentamos também Aqui, ó Meu novo computador Como é que se diz rosa em inglês? Pink Apple Pink Apple Aqui, ó Meu novo computador Pink Apple O foda é que ela entra caindo no computador E no computador ela tá andando, mano Mas vamos lá, né Daí aparece aqui um CEOzinho de boa Deitado no sofá Veja o seu jornal Porra essa, porra essa Porra essa, tem que se levantar pra desligar essa TV É o Dizepereira, original Faz a fila indiana pra sentar na minha piroca Mano, e se você não percebeu aí no cantinho Tem um quadro Eu só não entendi o que é que o professor Girafales E a dona Florinda tá fazendo ali Faz a fila indiana pra sentar na minha piroca Faz a fila indiana pra sentar na minha piroca O que tá acontecendo na minha TV, hein? Ah, tenta desligar aí Onde se exploda quem não gostar Mas é chave tira Onde se exploda quem não gostar Daí tem um cara aqui no metrô Aleatoriamente, do nada E ela invade o celular desse cara também É, é Que porra é essa aqui, mano? Daí aparece aquele monstro do Harry Potter É que eu esqueci o nome Mas tá aparecendo aí na tela Mano, é igualzinho Mano, o que é que eu tô fazendo aqui? Meu lugar não é aqui, é no filme Daí aparece aqui duas meninas do fã clube dela E ficam dando tchau pro celular Como se ela tivesse vendo, né? Enfim Devia dar esse fundo pra aquela mulher ali Lá no fundo A bichinha parece tão desconsolada Por que não invadir o celular dela também? E do nada o cara já sai do metrô Tô sarrando, mano Não, não Uma ameaça foi detectada Daí aparece já dois meninos aqui Um falando pro outro Mano, mano, moça não pegou vírus, mano Ah, que é isso, cara? Você não baixou o antivírus? Moça, moça, me ajuda, me ajuda Tem que baixar o antivírus, meu filho Tá aí os senhores que estavam putos já Que já ficam felizes e começam a dançar, né? Ah, 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 ah E tem uma galera assistindo o jogo E daí eles ficam putos porque ela também invade a TV Eu só não tô entendendo porque a imagem do Brasil Que tá estampada aqui na camisa Tão todos embaçados Aí que tem assim daquele jogo dos 7x1 Daí a galera tava puta E agora já estão todos alegres Tudo bem Vocês podem ver que a música toda faz uma homenagem clara A nosso amigo aqui Pá Pelo que eu vi, a Dani Russo ama uma pá Então vamos deixar ela aqui Vamos dar continuidade aqui É, pelo que vocês estão vendo aí Tem dois símbolos do Premiere Acho que não craquearam direito, né? Ô, Dani Tira nós daqui, mano Eu não acredito Você acredita? Calma, calma Que eu vou mostrar pra vocês a saída desse Ô, Dedê, eu tenho que lançar mais Eu tenho que pegar a mulher, Dedê Vou pegar a mulher Vamos ali que eu vou tirar Eu tenho que lançar música nova, mano Eu fiz música nova, mano Não, eu tenho muito Eu tenho um monte de vídeo pra fazer Esse Kevin aqui tá dizendo que tem música nova Mas ele só não vence pro MC Lan Ele lança a música praticamente todo dia Eu vou fazer um resumo aqui dessa música pra vocês É, né? É difícil reagir a uma música que... Não tem música Vou chegar batendo palma e pá, 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 pá Mano, se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like aqui embaixo Que é muito importante pra fortalecer o canal Vocês viram aí que a pá Foi a homenageada de hoje Então é isso Sexta tem desafio aqui no canal Então fica ligado Tamo junto Até o próximo vídeo E falow Tchau 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 Tchau